Bora ver o Fight dos Pro? Falaram que voltou essa bodega. Voltou? Ô meu amigo, cadê o campeonato? Cadê o campeonato? Não apareceu não, mano, também. O campeonato sol tá de quadro, hein, Pro? É mesmo? Senta a sua agitação, hein. Apareceu o campeonato? É, vai dólar, vai dólar. Vai, vai dólar, vai dólar. Ah, é, apareceu. Aqui apareceu. Tartei, tartei, tartei. Vai, sai, sai. Vai, me convida, me convida. Cadê o stand me convidando? Cadê o stand me convidando? O gol também tá puxando. Eu vou dar pra você a ver inteira. Como é que é, meu parceiro? Eu sou de menor, tenho mil reais e queria investir. Só que eu realmente não entendo desse ramo. O meu parceiro, nem eu. Ai, faz pra eu voltar. Fight dos Pro! Duluzito versus Edson. Na moral, na opinião de vocês aqui. Pra mim, Edson ganha. Bora ver. É. Oh, não tirou! Oh, muito bom, Edson! É. Imaginei. E o Scarpa ou Kits, qual que ganha, galera? Minha opinião, o Scarpa ganha. Ou não. Ou os dois que vão e ninguém se mata. O que vai acontecer nessa fight? É. É impossível. Deu um agente na cara que nem eu esperava. Paitando com o cara aqui. Mal ou ruim. Vocês escutaram? Vocês escutaram o que ele falou? Tá sendo rulado, hein? Tá sendo... Ih, vai ser rulado. Vai ser rulado. Scarpa perde, hein? Scarpa per... Nossa, Scarpa vai perder. Perde o rulado. Felipersa versus Scarpa. E agora? E agora nessa situação? Felipersa. Eu acho que Scarpa... Nossa! É o Felipersa? Minha nossa. Caramba, a tela dele é clean, né, galera? Lembra a minha? Não lembra? Calma aí. Perdão, mas a qualidade do vídeo... Aqui, ó. Ó, pô. Aqui, ó. Aqui eu morri, velho. É aquele que me deu perto. E o animás mandou 3 reais. Sueta. Vou comprar essa tal de moeda Jocacoin. Mas sudoeste se jorrar no Flapes. E quero provar de... É, olha o que é feito isso aqui. É ele mesmo. Tão ruim. Ele não tinha meta, cara. Mano, o cara pegou de primeira. Eu acho que tava com a cor na boxe. Caramba! Eu não tenho fé que ele ia vincendo nada, tá vendo? O Scarpa virou o Baba Yaga, né? Scarpa tá botando pra fuder em todo mundo. Se entregar um lápis, que ela pode dematar uns 3. William, valeu pra esse vídeo sem conversa, não, meu parceiro? Quem ganha esse carro? Pô, pula, velho. E aí? O que é isso? O que é isso? oi suetan acompanha suas lives e gostam de onde você temos suzu quem tá de camisa vermelha é viado tá retardado nossa olha olha a quantidade de expansão que o retardado faz aí aí apanha na rua não dá pra convidar eu vou cancelar seu gol mano não faz de mandar dinheiro cara mano vai tomar no c** esse menor cabaçando é horrível ela ficou um de vida mano por que todo mundo xinga nessa porra o cara tu toma no cu o pelo amor de deus cara é trem aqui olha aí ó olha aí ó olha que essa briga não tá justa mano eu já tô sem vida você não vai aparecer você não é pró caralho o brendo torresmo você quer que eu feche a live papo reto caralho vai embora vou embora então cara não sou pro então p*** beleza é isso aí então valeu me deu vontade do caralho de mijar e eu tinha que arrumar desculpa por que você fez uma mão no gg se ele perde você ganha por que ele tá fightando eu nem lembro ó ó suetam te amo mandou 5 reais suetam h o luluzito tava almoçando do lado do meu colégio e tirei foto com ele ele estava em pô a do nada eu tô vendo o fight dos pró e você me mete um o luluzito tava me comendo e eu tirei foto com ele pô a o cara bíblio da vi bicho bicho sobrou a estamina o nosso meu deus que fodeu set o esse universo a tarde o o o esse troço muito obrigado pelo recebido o e e vivendo e aprendendo né galera acontece e eu quando não saiu aí King BR na arepa gameplays mama meia roupa filho me dá essa doze dá para mim o aralho Pedro quer entrar no mercado o night é bom de parte em mano como é que o night é bom de parte galera se liga não vou virar flip não vou virar clip não vou virar clip não vou virar clip não é o bom rapaz bom o que que é isso meu deus caralho mas pega em cacete caralho tá comendo ele aqui é sacanagem hein mano que eu fiz com night aqui é brincadeira velho para ele me matar ainda porque o outro entrou velho matei mano não vou não ia ser amassado para ele nunca era o persa viado ele quase me bota Samu cagado mandou cinco reais meu namorado é meu otário ele lava minhas calcinhas te chamamos o suzu manda salve para o Samu cagado do nada salve Samuca o Black Alts e Barroso galera quem ganha o Black Alts acho que ganha o o Barroso Barrosão nossa Barroso fica para a próxima fica para a próxima fechar essa live lixo que é para a próxima fechar essa live lixo que é isso cara o suetão com a garra valeu pelo Zsgift Summer meu parceiro Black Alts tá dando gosto no Barroso o Black Alts vergonha na cara cara cada um gosto no Barroso roubou o que é que tem isso cara 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 vingança caralho sinistro velho Barroso velho caralho 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 Eu não sei isso, cara. Franz é a porra do melhor do mundo, velho. Caralho, Franz comeu ele. Quem ganha, galera? Franz ou Blackout? Cara, coisa que o Franz fez com o Ligueira. Franz fodão 005. Passa tudo, mano. Que isso, meu Deus. Nossa, eu amo uma fightzinha. Você gosta? Eu amo uma fightzinha. Você ama? Eu amo uma fightzinha. Porra, fightzinha da hora, isso aí, Ligueira. Ligueira, esse cara. Como é que ele sabe? Como que ele sabe? Não, que isso, cara. Não, que isso. Pra mim, não. Pra mim que já deu. Na moral, não dá, não. Fala sério. Esses caras devem usar hack. Não usa, galera. Fala a verdade. Eles usam hack. Não uso? Tenho certeza, mano. É por isso que eles ganham a Free Cs. Tudo cheatado, velho. Shake mandou 5 reais. Olha o aviãozinho fiiiiiiii... Dei o fightzinha. Vamos ver se o Jigueira joga vôlei mesmo. 3, 4, 4, 4. Sem no Jigueira, meu Deus. Meu Deus, Jigueira. Nossa, velho. O cara é o melhor do mundo aqui. Bora ficar um pouco de pau. Se eu quero fazer a vez. Vem me pegar. Quero ver me pegar. Quero ver me pegar. Eu sou um ratinho. Tô vendo uma diferença grande entre os outros, cara. Não sigam e outros falam que o outro é o melhor do mundo. Isso é legal. Toma 110 aí pra largar a sua etária. Meu Deus. Não, pior que é realmente o Jigueira. O cara tá dando muita vida, velho. Meu Deus, realmente o Jigueira. É a que ficou deu. Você acha que eu quase não tenho agora? Nossa, sonho. Ai, caralho. Ele é muito melhor. Meu Deus, você é muito ruim, Jigueira. É o cara jogando, velho. Ele é muito melhor. Mano, meu Deus. O cara tá dando muita vida, velho. É o Hero KTZ. É um idiota jogando, mano. Que porra é essa, KTZ? Ô, galera. Os próprios players. Na moral mesmo. Vocês me xingam quando vocês matam eu não, né? Papo reto. Eu fico no sentido, cara. Você fica me chamando de ruim, de lixo. Talvez eu nem durma. Vamos parar de ser tóxico? Precisamos ser mais amigos um com o outro. Galera, todo campeonato de Fortnite que tiver bugado e você precisar de um amigo pra te convidar, só adicionar eu. Por 10 reais eu adiciono o pessoal. Quando tiver bug. Fechou? Mano, que que isso é pro, velho? Tá liberando pra te ver o cara do... Já falou que eu vou pra boxeiro. Volta a forma, tá bugado. Filho da puta, cê é um. VDS mandou 100 reais, mandou 3 reais. Clip aí, fight dos pró. Já, mano. Já foi o... Com acento grave, minha inspiração, comi sua mãe, seu gostoso, sua mãe, com acento grave, uma delícia, meu Deus te abençoe. Caralho, mano. Tua mãe é minha também, ô seu... Mas Jesus, pro aqui, Jogão. Acabou a fight dos pró. O que que vocês acharam, galera? Vocês acham que voltou com tudo? Fight dos prós. Pra quem ficou até aqui, você tem que se assinar vários gift cards de graça. É só você ser inscrito no canal, ter deixado seu like no vídeo e comentar alguma coisa maneira. E o resultado sai lá no meu WhatsApp. Tá no link na descrição, no comentário fixado. Clico em seguir, você vai ficar por dentro de tudo e eu mando todos os gift cards por lá. Beijão, tamo junto. Te vejo lá.